Fala Bateras, tudo bem com vocês? O Enda Zé Beto aqui E hoje eu vou fazer um estilo de vlog Por que vlog? Porque é o seguinte, hoje é terça-feira Dia da nossa live, da nossa aula Que eu faço lá no estúdio do nosso amigo Rafael Fersan, nosso parceiro Desde quando a gente iniciou esse projeto Em 2021 Eu precisei realmente ter Que ir pra dentro do estúdio Porque aqui não dá, estou no meu quarto aqui Esse meu quartinho da bagunça Deixa eu mostrar aqui Como é que é Vocês ficam assim na curiosidade Como é que o Mendo faz pra gravar o negócio dele Tem essa espuma toda aqui atrás É o estúdio? Não, esse aqui é o meu escritório Eu divido Parte do meu trabalho aqui De produção de conteúdos E também da parte da engenharia Que eu trabalho no setor de engenharia Eu não sou engenheiro Mas eu trabalho fazendo os projetos mecânicos 2D e 3D Prestando serviço pra empresas Então eu tenho aqui Meu escritório home office Também trabalho No escritório da própria empresa Então eu já estou largando meu expediente aqui Tá na hora de tomar banho Desmontar Tudo aqui Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que é que funciona Esse aqui é o meu quarto Eu ponho aqui As espumas até no teto Aqui pra realmente fazer uma Tem um cenário Então a luzinha que vocês veem Os vídeos é essa aqui Eu faço um cenário aqui Tem borracha aqui pra mim colocar Quando eu faço do aula aqui Justamente aqui no piso Então eu ponho as borrachas no chão E ficam meus equipamentos ali Uma caixinha ali com cabo Com outras coisas Olha lá o pedizinho ali É muito firme o chão E eu ponho justamente A minha mesa no meio Olha aqui Eu ponho justamente a minha estação De trabalho no meio Por quê? Porque geralmente quando eu emendo Uma reunião a outra Acabo de trabalhar aqui E já tem reunião com assessoria Então ó Já fica tudo aqui plugado Aquilo ali são peles Aqui mais caixa Mais cabos Caixa de caixa Tem mais cabos aqui dentro dessa bolsa E aqui ó Cabo Aqui tá Outros espumas Você viu Eu criei um cenário aqui Cenário simples Faço uns vídeos Aqui Não tem muita coisa Ali eu tinha tirado Colocado naquela Naquela parede Tudo ali Sabe Mas eu tirei Porque aqui no nação Fiquei que eu tenho que desmontar Isso aqui tudo Pra levar pro estúdio Tem que o armário Fica de brinquedo Minha filha Então eu acabo dividindo O espaço com elas Também Então é isso A galera que viu aqui Esse é um espaço pequeno Só que tem 2,300 por 2,300 De um quadrado aqui E eu consigo fazer Tudo que eu preciso aqui Só que a ideia do vídeo Hoje que eu vou Mostrar pra vocês Como que é a correria Desmontado tudo aqui Vou tomar um banho Depois de tomar banho Tem que descarregar Carregar o carro Tudo O carro já tá com A maioria dos equipamentos Já estão lá no carro Eu comecei no final de semana Então eu deixei as coisas do carro também Então a maioria já tá lá O que eu tenho que descer aqui É só equipamento mesmo Eletrônico Pegar meu outro computador Pegar a iluminação Os tripés É tudo certinho Então segue no vídeo Que daqui a pouco A gente já chega lá no estúdio Do professor Rafael Fersan Beleza? Segue no vídeo E baterá Então pessoal Seguinte Estamos indo agora Para o estúdio Do professor Rafael Fersan Olha aqui Minha filha Põe um cabide aqui Fala que é o Que é o volante dele Estamos indo lá agora Vamos fazer A live de hoje Tá tudo aqui no carro Cheque nisso ok Saindo de casa E vocês vão Acompanhar um pouquinho Do trajeto Beleza? Então vamos que vamos Cheguei aqui No estúdio Professor Rafael Fersan Já parei ali Tá escuro Não vou filmar Vou filmar aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o hall dele Olha o hall da fama Do professor Rafael Fersan Rafael Fersan Pucuca Teixeira Professor Rafael Fersan Sou Clube Alexandre Raposan Olha Aquiles O camarada aqui É pesado Rapaz Doetão ali Kiko Raposan de novo Alexandre Fininho E vamos tá ali Tá ali já mexendo Estão conhecendo aqui O espaço Eu já descarreguei Não sou bobo Olha A traia tá toda aí Tô chegando aqui galera Olha o estúdio aqui Foi só a reforção Olha lá Olha Eu tô ficando doido Oito filho Olha aqui ó Tem tanta coisa aqui ó G1 Nós vamos de G1 Essa street Ó Cadê a perna? A outra perna tá ali ó Do Google ali ó Quem 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 não gosta Quando faz isso É o nosso amigo Praulinho do Eto Ele não gosta Que faz aquilo não O negócio da perna Tá aqui ó Mas a gente entende aqui São recursos Bora pro espaço aqui Legal Vou montar aqui Pra vocês aqui E aí Tchau 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 Tchau. Tchau. E aí, meus amigos, terminamos aqui, professor, valeu demais, topzera, viu? Não, eu tô, gente, eu tô morto, hoje eu tô cansado mesmo, sério, vou deixar um trechinho só da live pra você hoje aqui, só pra você ver como que foi a captação, como é que foi aqui, pensando, deu maior moral. Galera, é o seguinte, ó, vamos de música, enquanto eu vou tocando aqui, a galera vai chegando aí, beleza? Então vamos lá, hein, vou fechar o mic aqui, bora que o pau vai comer a foi agora, hein? Tchau. 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 Chega, chega Oh, meu pai eterno Agora é desmontar Montamos tudo, já comecei a desmontar aqui Esqueci, ó, tem que finalizar o vídeo Beleza? Então, ó, obrigado aí Pra você ter acompanhado esse vídeo aqui, um vídeo rapidinho Curtinho, mas é pra você ver a correria Que é a gente Chegar, montar, desmontar Ir embora pra casa E chegar em casa agora, agora são 9h15 Mais ou menos, eu chego em casa umas 10h pras 10h E topzinho, descansar um pouquinho Porque amanhã o batente continua, beleza? Então tamo junto, um forte abraço Valeu!